Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos Hoje é o segundo dia, segundo dia da nossa novena dedicada a Santa Mônica O tema de hoje é Mãe e o Poder da Oração Oração a Santa Mônica A ti recorro, por ajuda e instruções, Santa Mônica Maravilhoso exemplo de firme oração pelos filhos Em seus amorosos braços eu deposito o meu filho Diga agora o nome do seu filho ou dos seus filhos Para que por meio da sua poderosa intercessão Possam alcançar uma genuína conversão a Cristo nosso Senhor A ti também apelo, Mãe das Mães, para que peça nosso Senhor Que conceda o mesmo espírito de oração Incessante que te concedeu Tudo isso lhe peço por meio do mesmo Cristo Nosso Senhor Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Mônica Rogai por nós Mãe e o poder da oração Esse é o tema do segundo dia da nossa novena Dedicada a Santa Mônica Querido irmão, querida irmã Muito obrigado por você retornar E rezar com o Padre Rezarmos juntos Mais um dia da nossa novena Há poucos dias atrás eu estava no Brasil Encerrando a novena de Nossa Senhora da Assunção No último dia da novena, nono dia Eu dizia assim Gostaria de abençoar cada um Cada uma Todas as pessoas que nos acompanham Gostaria, se eu pudesse Eu queria abençoá-los pessoalmente E aí o Padre fez a oração E eu pensei no coração Como se eu estivesse realmente abençoando Abençoando cada um pessoalmente E naquela mesma noite eu fui celebrar uma missa No interior de São Paulo Cidade de Hortolândia E aí algumas pessoas se aproximaram e disseram assim Padre, você disse que queria nos abençoar pessoalmente Padre, eu estou aqui Agora eu quero a sua benção E aí as pessoas se aproximaram Tive a oportunidade, aqueles e aquelas De abençoá-los pessoalmente Há alguns dias atrás também no Brasil Algumas pessoas disseram assim Padre, é muito bom encontrá-lo no café da manhã O senhor toma sempre café conosco Então, se você permite que o Padre Toma café com você Eu, graças a Deus, a minha saúde é boa Mas eu estou com uma tendência a diabetes muito grande Então quando você preparar Aí a xícara do Padre Para tomar café com você Eu gosto de café sem açúcar E o Padre também gosta de café Só café Só café O café que eu gosto É café sem leite Eu me recordo quando eu morava no Pará Os paraenses, eles falavam assim Vocês que são de São Paulo Não sabem nada Vocês não sabem nada de açaí Eu falei assim Como que não sabem nada de açaí Açaí é uma delícia Você pega o açaí Coloca o leite condensado Depois coloca a banana A maçã Coloca granola Falou Padre do céu Não nos ofende Padre Açaí É açaí Não coloque nada junto E aí os paraenses dizem assim Açaí tem que ser com farinha de pulba Açaí É comida Açaí tem que ser grosso Que vocês comem no Brasil É como se fosse só um xarope E aí eu aprendi Açaí é açaí Café é a mesma coisa Café é café Então se você permite que o padre reza com você Não sei se você acompanha essa novena de manhã À tarde ou à noite Sinta-se cuidado Sinta-se abraçado O padre sabe que mesmo à distância Nós fazemos parte de uma Como se fosse uma paróquia De uma grande comunidade virtual Então mesmo que eu não possa encontrá-lo pessoalmente O padre reza por você E nesse café da manhã Nesse almoço Nesse jantar Independente do horário Que você se encontra com o padre Hoje eu gostaria de dizer pra você Querido pai Querida mãe A oração ela tem um poder extraordinário A oração ela tem um poder fundamental Na nossa vida nós devemos Santo Inácio de Loyola diz isso Na nossa vida nós devemos fazer tudo Como se tudo dependesse de nós Com garra Com força Com determinação Com sabedoria Com estratégia E depois que você fez tudo Você deve confiar Como se tudo dependesse de Deus Querido pai Querida mãe Você pode fazer investimento Você pode pagar estudo para os seus filhos Você pode dar bons conselhos Você pode fazer muitas coisas São meios extraordinários Mas um dos meios mais eficazes Que realmente vai ajudar o seu filho É quando você for à igreja Chegar antes da missa Depois de receber a comunhão Em um momento que você ficar Ou estiver sozinho Você dobrar os joelhos Unir as suas mãos E dizer assim Mãe do céu Ou Jesus Meu Senhor E meu Salvador Eu te entrego O meu filho A minha filha Nas tuas mãos Querido irmão Querida irmã Do mesmo jeito que existe o mal O bem também existe E a oração Ela tem um poder enorme Tem um poder enorme Não deixe de rezar Pelos seus filhos Não deixe de rezar Pela sua família Mas antes da bênção final O padre diz também Não deixe de rezar Por você Primeiro você cuida de você Primeiro você está bem Depois você ajudará Outras pessoas Querido pai Querida mãe Muitas mães Muitos pais Colocam nos ombros O problema do filho Como se fosse dele E aí passou a vida toda Cuidando dos filhos E quando eu tenho Um pouco mais de idade Quando eu deveria descansar Continua preocupado Continua triste Vive triste Porque o filho Dá muita cabeçada Porque o filho Não cria juízo E aí Padre Mas o meu menino Padre Mas a minha menina Não tem juízo Tá Mas quantos anos Tem o seu menino E a sua menina Quarenta Ah Quarenta Quando é mais novo Hoje em dia É tudo processo Tem muita gente Que já está entendendo Quando eu era criança Minha mãe só fazia Assim com a mão Já sabia o que estava Falando Quando é mais novo Pai, mãe Você tem que educar Quando é mais novo Você tem que educar Tá entendido Ninguém Vai ter um adolescente Que vai criticar o padre Quando é mais novo Você dá uma boa educação Depois Você vai conversar Vai dialogar Mas vai chegar Um determinado momento Que você vai rezar E entregar na mão de Deus O que muda as pessoas Não são As nossas palavras Não é a nossa agressividade O que muda as pessoas Muitas vezes É a dor que ela passa Mas principalmente O que dura É a ação de Deus No coração dela Através da nossa vida De oração Pai e mãe A oração tem um poder Muito maior Do que você pode imaginar Sem ansiedade Reze E confie Que Deus te abençoe Que Deus te proteja Continue rezando conosco Se você não é inscrito Se inscreve neste canal Se você quiser nos ajudar Quem mantém este vídeo É você Dê uma contribuição Qualquer valor Que você puder Nós agradecemos Você ajudará Na manutenção deste canal Querido pai Querida mãe Que Deus te abençoe Que Deus te proteja E até amanhã Se Deus quiser Em nome do pai E do filho E do Espírito Santo Amém Abra o meu coração Deixo o Espírito Santo Entrar Peço pra Ele mudar Toda a minha situação Como filha da fé Agora sou mãe E para ver meus filhos de pé Mostro-me ao chão Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Mesmo na dor Posso sentir a mão de Deus Agindo aqui Meu coração se rende a Ti Deus pode mover montanhas e mares Pode acender a luz No fim do túnel Fazer brotar a água da pedra Acelerar minhas esperas Deus pode tudo Deus pode tudo Tudo, tudo Deus pode tudo Deus pode tudo Tudo, tudo, tudo Quero de joelhos Ver meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Quero de joelhos Perder meus filhos de pé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Deus me sustenta E aumenta a minha fé Eu vou te Deus me sustenta